Olá a todos, eu sou Ana dos Xangos de Mãe Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Os Fidalgos da Casa Mourisca. Os Fidalgos da Casa Mourisca é um livro clássico de Júlio Diniz, portanto estamos a falar de um clássico da literatura e eu li-o agora no âmbito do projeto da Paloca de 4 meses com Júlio Diniz. Este era o último desafio de ler este mês Os Fidalgos da Casa Mourisca e eu adorei cada segundo desta leitura. Então este livro conta a história de um Fidalgo e de uma casa de uns Fidalgos. Então aqui nós temos um Fidalgo que é o Dom Luís e o Dom Luís vive ainda apegado a cada tradições de antigamente. Ele é um Fidalgo com muita honra e que todas estas leis novas de que agora são todos iguais e de que não há títulos ele não está muito convencido com essas coisas e continua a conservar aquele orgulho da nobreza. Esse Dom Luís tem dois filhos, Jorge e Maurício e Jorge a certa altura põe-se a olhar para a propriedade, portanto para a Casa Mourisca e vê aquilo tudo degradado e vê as dívidas e vê aquela ruína toda simplesmente porque eles se dão aquela coisa de não trabalhar, de ainda fazer como antigamente. Então ele olha para aquilo e pensa, não, eu tenho que mudar o rumo desta casa, sou eu que eu vou herdar, eu tenho que mudar aqui as coisas, a casa está em ruínas, isto não pode ser. Então ele decide pedir ajuda a um vizinho chamado Tomé da Póvoa. Tomé da Póvoa foi em tempos criado na Casa Mourisca, mais tarde comprou o seu terreno e trabalhou tanto e aprendeu tanto de estratégias para você crescer os campos e as propriedades e fazer toda a agricultura florescer, que atualmente é um homem rico com posses e com montes de filhos e até mandou a filha mais velha estudar para a cidade. Então Jorge decide recorrer a Tomé da Póvoa e pedir-lhe ajuda e ensinamentos para resgatar e salvar a Casa Mourisca. A nossa história começa precisamente aí com o Jorge a tomar essa decisão, a confrontar o irmão e o pai para pedir a sua permissão para fazer esse trabalho e em segredo a ir reunir-se sempre com Tomé da Póvoa sem que o pai soubesse porque o pai, como é nobre e Tomé da Póvoa forem tão criado em tempos, essa relação entre eles nunca funcionaria. Então Jorge tem esta relação em segredo. Acontece que Tomé tem então a filha mais velha aberta que está a estudar na cidade e que entretanto vem para o campo e logo temos os dois irmãos apaixonados por ela. Esta é uma história deliciosa, devo-vos desde já dizer. É uma história muito sobre, temos esta crítica social dos fidalgos, dos pobres que trabalham e que são talvez ainda mais orgulhosos e depois este orgulho fidalgo. Temos aqui uma crítica social muito bem construída, mesmo típica de Julia Diniz. Temos personagens super bem descritas, personagens extremamente engraçadas, extremamente cómicas, personagens muito caricatas, personagens com os seus traços mais característicos ali à flor da pele e é uma história sobre os nossos objetivos, os nossos sonhos, aquilo pelo que estamos dispostos a lutar, aquilo que de facto nos define e o que é que faz parte de nós que devemos deixar de lado, o que é que é o orgulho, o que é que é a ganância, o que é que é o prestígio, o que é que é a opinião dos outros. São tudo questões muito colocadas neste livro. Esta foi uma leitura que eu adorei, talvez por vir estes meses já, sempre a ler Julia Diniz, sempre a conhecer cada vez mais. Eu tinha gostado imenso dos últimos livros que li, adorei A Morgadinha dos Canaviais e este para mim talvez seja o meu preferido. Eu adorei a forma tão simples, mas tão completa como Julia Diniz mostra os sentimentos destes personagens, as rivalidades, os contrastes de culturas de quem está na cidade e quem está no campo são coisas tão bem trabalhadas aqui e eu achei fascinante. Pois é claro, esta história de amor causa um amor proibido também, porque temos então a filha do Tomé da Póvoa que é muito inferior a um fidalgo, não tem sangue nobre. Então, todas estas questões, o amor fraternal, o amor pelo pai, tudo isso é aqui explorado. E eu adorei esta leitura e fiquei extremamente contente por ter feito e ao mesmo tempo triste porque este foi o último romance que Julia Diniz completou. Portanto, existem outras obras, contos, peças de teatro, poesia, mas esta foi a última obra. Senti que havia aqui traços de obras anteriores, coisinhas que me fizeram lembrar outras obras, o que é completamente natural, mas fiquei com pena de não haver mais, mais para onde pegar. Esta é uma leitura que eu não hesitei em dar 5 estrelas, gostei mesmo, mesmo muito. Recomendo a todos vocês, se não tiverem um livro físico, é um clássico, ele está gratuito online, portanto vocês podem lê-lo em e-book gratuitamente e também podem ouvi-lo em audiobook porque LibriVox, que para quem não conhece é uma organização sem fins lucrativos que faz audiobooks com fãs, para fãs, portanto completamente gratuito, tudo legal, tem uma gravação muito, muito recente deste livro. Eles já tinham, penso que é uma família inglesa e eu estava a meio deste livro quando lançaram a gravação deste, portanto quando terminaram as gravações deste livro, dos Fidalgos da Casa Morisca, é uma senhora a ler que lê muito bem e eu parte do livro, confesso, que ouvi com um audiobook porque estava mesmo a adorar a experiência e se for algo que vocês possam gostar, por favor, espereitem, dê uma oportunidade porque eu acho que de facto é um livro fascinante, a escrita de Julio Diniz é brilhante, deixa-nos a sorrir em diversos momentos, deixa-nos com o coração apertado noutros tantos e é uma leitura mesmo incrível e, volto a dizer, está gratuita, portanto é muito, muito fácil para todos vocês lerem. E foi isso pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro Os Fidalgos da Casa Morisca de Julio Diniz. Digam-me aí em baixo se já leram este livro, se ficaram curiosos, se já tinham ouvido falar, deixem-me tudo aí na caixa de comentários, não se esqueçam de deixar o vosso gosto neste vídeo, de partilhar com os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Se não quiserem ler isto em e-book, nem audiobook, que está gratuito e quiserem comprar esta obra, recordo que tenho links afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo adicional de utilizá-los, mas estão a contribuir aqui para o projeto crescer e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!